Uma loja de joias no centro de João Crespo foi arrombada pela segunda vez. A suspeita é que tenha sido a gangue da marcha ré. O prejuízo ultrapassa 200 mil reais. Betinho Nascimento. Os indivíduos durante a madrugada chegaram aqui. Eles estavam utilizando um carro Corsa, daquele dos antigos. E dá pra gente observar nessas imagens do circuito de segurança. Eles quatro, todos encapuzados, chegando nessa loja que fica aqui na região central de João Pessoa, bem na divisa aqui do centro com o Tambiá. Eles primeiro tentaram com o alicate cortar essa corrente aqui e não conseguiram. Na sequência, eles pegaram o carro, botaram o marcha ré. E aí essa conduta aqui, infelizmente, acaba sendo normal com esse tipo de crime. E acabaram aí batendo várias vezes pra poder derrubar essa grade. E na sequência, conseguiram até arrombar essa parte aqui de baixo. Passaram por esse buraco, tiveram acesso àquela porta de vidro. Destruíram com o alicate, inclusive, aquela porta de vidro ali na frente. Depois arrombaram outra grade. E tudo isso com um alarme soando, fazendo muito barulho nessa região. Infelizmente, nenhuma viatura chegou, nem guarda municipal, nem nada. E deu tempo, os indivíduos conseguiam aí pegar muitas joias, muitas cartas, prata de prata, muita coisa que de fato foi roubada neste local. Os indivíduos conseguiram fugir com muita coisa, trazendo um prejuízo pra essa loja de mais de 200 mil reais. A partir do momento que a delegacia teve conhecimento do ocorrido, nos dirigimos aqui, solicitamos perícia, já ouvimos algumas testemunhas, coletamos as imagens, né? E agora a investigação vai dar prosseguimento e possivelmente aí nesses próximos dias ou horas, os envolvidos serão presos. Tivemos a informação também que possivelmente o carro utilizado foi roubado de quarta para quinta no Colônia do Sul. Então agora vai ser a parte de levantar elementos, né? Pra conseguirmos identificar e localizar os criminosos. Ô pessoal, como é que acontece uma investigação? É de trás para frente. Aí não adianta nem muito na loja, só a perícia. O que é que a polícia faz num caso como esse? Que tipo de mercadoria é essa? Qual o público que compra essa mercadoria? Entendeu? Então são lojas específicas diferentes de supermercados. Aí vende uma loja de... Entendeu, né? Então, chega, faz o contrário. Vai pegar agora de quem é o receptador pra chegar de quem executou. Que aí a mercadoria chama fita dada. Aí foi fita dada. Aí já tem quem vai comprar essa droga. Essas joias, desculpem. Entendeu? Você vai ver. Daqui a 15 dias tá resolvido isso aí.